Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, dessa vez, fala de meu mandamento. E ao final diz, eu vos ordeno. Trata-se de uma exortação que não é facultativa. Não é um conselho. É claro que o mandamento de Jesus provoca a nossa liberdade, e quem não quiser obedecer, não obedece. Mas também é verdade que ele disse, se guardardes o meu mandamento, e permanecereis em mim, e eu permanecerei em vós. Então, para quem quiser seguir Jesus, seguir Jesus sim é facultativo, quem não quiser não segue. Mas para seguir Jesus, não há a opção de não amar, de não perdoar. Não há a opção de querer tratar direto com Deus, sem olhar para os irmãos. O mesmo São João do Evangelho vai dizer, numa de suas cartas, Quem diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem vê, é mentiroso. Então, é uma condição para quem quer seguir Jesus. Não é opcional amar ou não amar para o discípulo. É opcional ser ou não discípulo. Então, nós não podemos trair o nome de Cristo. Com o nome de cristão, fazer e dizer e ensinar aquilo que Cristo jamais faria. Depois, encontramos uma palavra muito significativa, que é repetida três vezes. Já não há maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Amigos. Depois, Jesus diz, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, dar a vida pelos amigos. Quem são os amigos? Aqueles que cumprem este mandamento. Esta ordem de Jesus. E mais adiante ele diz, Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Amigos. Jesus diz que nos chama de amigos. Diz que somos amigos de verdade, se nós cumprimos o seu mandamento. E diz que dá a sua vida por nós, que somos seus amigos. Porque ele nos ama. E não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Ao final, ele diz, Já que estamos dentro do âmbito do discurso da videira, Fui eu que vos escolhi, vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Tiramos como conclusão que Jesus quer ser nosso amigo. Que para sermos amigos dele, é necessário cumprir o seu mandamento, que é, amai-vos uns aos outros. Mandamento. Este é o meu mandamento e isto é o que vos ordeno. E em terceiro lugar, que Jesus dá a sua vida por nós. Porque não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Rezemos. Preparai, ó Deus, nossos corações para vivermos dignamente os mistérios pascais, a fim de que esta celebração, realizada com alegria, nos proteja por sua força inesgotável e nos comunique a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.